Oi gente, tudo bem? Retornando com mais uma parte, regrinhas mais do que ditas, se inscrevam, ative as notificações. Tem gente que não faz isso, viu? Mas enfim, gostando do vídeo, já sabe. Um beijo e uma boa história para todos. Ah, que ensinou. Bom, Mariquita, pelo amor de Deus, a senhora mata de aflição o teu piá. Como é que a senhora sai de casa assim, escondida, sem... Sem pedir a sua permissão? Que graça, mas não sou criança, não. Mas a senhora saiu do hospital há pouco. Exatamente o que eu disse a ela. E eu não entendi essa história aí de amiga misteriosa, quem? Uma amiga minha, mas será que eu vou ter que apresentar atestado de amiga para provar que eu não estou mentindo? Estela, essa amiga da minha avó aí, quem é? Não faço ideia, Solana. Eu nem vi a tal amiga. Ai, ai, ai. A senhora tem que lembrar, por favor, do que o médico disse. E eu já disse que não quero babá. Agora que amiga é essa? É uma amiga. Dona Mariquita já conversou comigo e me prometeu que vai se comportar, né? Prometi, é. E é, Manuela, quando volta de viagem? Diz que amanhã. Nessa hora ela e o Max já estão com o pé na estrada. Eu vi a Manuela pegar a estrada, mas estava só ela e o Circo no carro. Ué, o Max não estava com eles? Solana! Ah, olá! Oi, 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 oi. Ei, ei. O capeta. Coisa ruim, o tinhoso. Max Martinez. Ele mesmo. Ele pediu para você encontrar com ele, mas o Fred, lá na cidade, para ver o tal do posto médico. Então ele não viajou mesmo? Eu vou ver que história é essa. Ô, Sol, me deixa lá no armazém da Jumar, né? Eu necessitava duas coisinhas, ó. Tá tudo bem contigo? Pô, achando tua voz estranha? Tá, tá tudo bem, amor. Eu te ligo quando eu voltar, tá bom? Tá bom. Te espero. Beijo. Tchau. Que cara é essa, fala? Nada. Bobagem. Deixa eu aproveitar que a dona Mariquita tá dormindo pra te contar. Fui à estalagem atrás daquela amiga lá dela. Pra quê? Ai, fiquei preocupada, né? Com esses lápis de memória que ela tem, a gente tem que ficar atento. E que amiga que é essa? Beatriz. É uma amiga dela do passado. Nunca vou falar. Mas é uma senhora muito simpática. Bom, eu vou... Eu vou deitar. Boa noite. Bom, Mariquita, depois desse café da manhã maravilhoso, nós vamos pra Joana, que a senhora tem médico marcado. Não vou, não. Como é que não vai, Mariquita? A senhora tem que ter acompanhamento médico. Prontinho. Foi de tantas demoras. Foi a tonta da Lurdinha que me pegou de prosa. A gente tem que esquecer de comprar a farinha pro café da manhã do seu Max. Ué, mas o Max não viajou? Viajou coisa nenhuma, não. Alô? Quer falar com quem? Eu quero falar com a Manuela. A Manuela não pode atender agora, porque ela tá no banho. O Victor, ele sente prazer em fazer isso, já que foi algo ali combinado com o pai da Manuela, já que ele quer casar com a Manuela, então, sabendo ali do envolvimento dela com o Solano, sabendo que ela largou ele pra ficar com o Solano, ele sente como se fosse uma vingancinha. Foi impressão minha ou você jogou o telefone? Eu sou um idiota, Estela. Eu sou um idiota. Por quê? O que aconteceu? Me conta. Eu liguei pra falar com a Manuela. Sabe quem atendeu no quarto dela? O Victor. O Victor tava no quarto com a Manuela? Exatamente. Ela disse que ia viajar com o Max. Mentiu. Calma, você tem certeza que foi ele que atendeu? Eu tenho certeza que era ele. Se é assim, eu tenho certeza que a Manuela tem uma boa explicação. Como é que ela foi capaz de fazer isso? Não, 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 não. Deixa eu tocar. Não, entende. O Solano tá aí, Estela? Tá sim, eu vou chamar. Amor, que saudade que eu tava de você. Eu tenho tanta coisa pra te cantar que eu pensei. Eu tinha que te dizer... É, que... Para com isso. Solano? O que o Victor tava fazendo no teu quarto quando eu liguei pela manhã? Solano, o que aconteceu foi... Ô, Estela, você não percebeu que a gente tá tendo uma conversa particular? Será que você pode dar licença? A Estela mora aqui nessa casa, ela fica onde ela bem entender. Solano, ela tem razão, eu não quero interferir. Vem. Solano parece ser bem de boa, mas ele também é bem esquentadinho, viu? Não acreditou nela. Apesar dela estar falando a verdade, não dá pra não acreditar, né? Os fatos falam mais alto. Sem contar que muitas coisas ficaram aí com a ponta solta, como... Como o Solano ver o pai dela aqui, sendo que era para o pai dela estar lá com ela. Muitas coisas, né? Que acaba ali fazendo a gente duvidar. Agora não, Estela. Esfria a cabeça. Pra tudo tem uma explicação. Não fica assim, não. Pode ter sido só um mal entendido, Solano. Pior cego é aquele que não quer ver, Estela. E se o Victor apareceu lá, de repente? Se fosse assim, ela devia ter confiado em mim e me contado que tava acompanhada, mas não. Escondeu. Eu não quero mais falar sobre isso. Tá certo. Acha que eu fiz certo de romper com a Manoela? Todo mundo tem direito de se defender, Solano. Tu não deu essa chance a ela. Eu só tenho medo que tu caias, não é o maior. Começou, agora termina. Tu acaba se juntando com a Estela. Pronto, Maricu, eu tava demorando a recomeçar com essa implicância. Se fosse tu, eu faria o que a Terê Tenório está pedindo pra tu fazer. Não te afastar e deixe salismar. Não tem como dizer que ele não sente alguma coisa. Sentimento de amor não é. Mas algum sentimento existe, né? Já que desde a primeira vez ali, foi ele que acabou roubando um beijo dela. Ele que acabou fazendo com que tudo isso iniciasse, todo o sentimento dela por ele fosse estampado. Então, não tem porque ele se queixar agora, né? Ele que sustente. Buenas. Buenas. Tá melhor? Melhor do que? Eu não tô doente. Você sabe do que eu tô falando. Se esse rompimento for pra valer mesmo, você acha que você aguenta ficar aqui no Araguaia? Sinceramente, eu ainda não pensei sobre esse assunto. Uma coisa e cada vez. Hasta la vista, senhorita. Pretendia me atropelar? Não, não. A gente precisa conversar, mas eu não tenho nada pra falar contigo. Sobre a Manoela. Tem que explicar o que aconteceu em Goiás Velho. O que eu tava fazendo no quarto da Manoela quando você ligou. Deixa eu explicar. Eu vou explicar, palhaço. Eu não gosto de traição, quer tripudiar da minha cara? Falar de traição, logo ele que iniciou um namoro com ela comprometida. Quando é com a gente, o buraco é mais embaixo, né? Oi, Mano. Claro. Claro que sim, vai ser um prazer. Tô te esperando, um beijo. Calma, calma. Sai daqui. Eu vou embora. Não quero mais causar nenhuma confusão. Olha lá. Não disse pra você que estão juntos de novo? Que sacanagem. Relaxa, Fred. Eu não tô nem aí. A melhor coisa que eu faço agora é partir pra outra. Simone. Você tá bem? Tô bem, claro. Tive uma sensação estranha de você correr no perigo. O perigo que eu corri já aconteceu. E tá indo ali. A maldição de Yaru que começava a ser cumprida. Silvana? Você tá falha, você tá assustado? O que foi? Tu também estaria, Estela. Se tivesse lido o que eu li. Eu zondei de Tereternora. Eu duvidei do que ela me disse. Ah, não. Meu pai, Estela, veio pra Araguaia e morreu. Ela disse pra ele não vir. E tá escrito aqui. Eu vim pra morrer. Ela poderia aproveitar esse momento e contar toda a verdade? Poderia. Mas é um cargo, um peso muito grande chegar assim e despejar tudo isso em cima dele. Sem contar nas consequências também que vai acabar acarretando ali pra ela. Isso é bobagem. Isso é feitiçaria barata. Não, Estela. Eu sou um homem marcado pra morrer. Aqui. Então vamos embora daqui. Embora do Araguaia? É. Nunca mais nem molhar os pés na água desse rio, nem respirar o pó dessa terra que trouxe tanta angústia pra gente. Vem comigo, Solano. Eu vou afastar todos os teus medos. Eu vou ser a mulher que você merece. A tua mulher. Pra sempre. Para com isso, Estela. Eu tô falando uma coisa séria. Eu também. Tu sabe que nós não podemos. Porque eu fui casada com seu pai? Eu tô viva. Eu tô aqui. Olha, tu sabe que eu não posso fazer isso. Eu ainda gosto da Manoela. Já te esqueceu. Fica quieta, por favor. Olha, eu sei que você não quer ouvir a verdade. Eu sei que dói. Ela já se divertiu bastante com o piano. Agora ela largou o brinquedinho. Voltou pro noivinho dela, rico e perfumado. Como ela. Cala a boca. Você não pode fazer isso comigo. Estela. Desculpa. Estela. A bichinha aceita tudo que vem dele? Aceita. Mas pelo menos falou a verdade na cara dele. Doeu, né? Porque se transformou. Estela, espera a mulher. Oh, meu Deus do céu. Vamos pra algum lugar pra gente conversar. Não era pra eu calar minha boca? Oh, meu Deus do céu. Guria. Guria, tu é temosa, hein? Eu quero me desculpar. Estela. Tu é uma mulher especial. Uma prenda linda e companheira capaz de fazer qualquer homem feliz e realizado. Mas eu não quero que se ilude a meu respeito, caramba. Não fala mais nada. Eu sei o que tá se passando no seu coração, Solano. Mas eu não peço seu amor porque eu sei que isso agora é impossível. Eu só quero que você se deixe amar aqui. Permita que eu me entregue por inteiro. Pra você. Eu te amo, Solano. Para com isso. Eu ainda tô com a Manuela aqui. E aqui. Isso não me incomoda. Eu faço você esquecer sua mulher. A Manuela e esse lugar só vão te trazer desgraça, Solano. Já não basta sofrer, se humilhar. Tem que se humilhar pra macho pobre. Ai, Deus. Precisava disso? Não precisava, né, Estela? Eu só tenho amor pra te dar. Por favor, vem comigo. Vem. Perdão, Solano. Eu não tive a intenção. Não, tu não fez nada. O que ela fez não tem perdão. Vem, eu te levo pra casa. Não. Obrigada, eu... Prefiro ir caminhando pra casa, botar as ideias em ordem e pensar num rumo pra dar pra minha vida. Pera aí, eu. Pera aí. Como? Como que dia, vô Mariquita? Capaz. Pronto. Ai, meu Deus do céu. O jantar vai ser hoje mesmo. O jantar com a dona Beatriz, hoje à noite. Tu me avisa assim, celular, na última hora. Vamos jantar, gente. Né, gente? Dá um jeito. Bueno, eu conto com vocês, mas não contem comigo, tá? Calma. Bueno, tenha bondade de entrar, dona Beatriz. Tudo tão grande. Ô, dona Beatriz, que bom que a senhora chegou. Eu não lhe vejo linda desse jeito desde a minha primeira comunhão. A festa do divino é imperdível, dona Beatriz. É uma farra. Os turistas adoram. Solano deve te ficar lindo naquelas roupas empinando o cavalo. A sua noiva também gosta dessas festas, Solano? Ah, Quitéria, me disse que você ia se casar. Eu ia, mas não vou mais. E é definitivo o rompimento? Da parte dele eu não sei. Mas da minha é. Por que que a gente... Não mexe com o Solano, não, viu, dona Manoela? Se não, Estela parte pra cima de você, a bicha fica cega. O que que é isso? Deu pra invadir a casa dos outros agora, sem bater? Eu vim te dizer tudo o que tá aqui, ó. Já calma e senta. Eu vim dizer pra esse aqui, pra quem mais quiser ouvir, que agora quem não quer mais casar sou eu. Chega de mentira. Chega de se esconder. Chega! Quem tem costume de esconder e mentir, não sou eu. Um banco ofendido pra cima de mim, não. Duvidar de mim e ficar se encontrando com ela. Que que é isso? Eu sempre acreditei, eu sempre, sempre vi. Outras evidências sempre me mostraram que tinha um caso. Que tinha uma coisa mal resolvida. Mas eu acreditei que você tava me falando a verdade. Aliás, você sempre me disse a verdade. Você nunca escondeu o que gostava dele. Tem que parar com essa cena ridícula. Isso é uma conversa nossa, não tem nada a ver com eles. Eu não vim aqui pra conversar com você, Solano. Eu vim aqui pra te dizer que eu me arretendo de cada minuto, cada segundo que eu passei do seu lado. Acabou. Me solta! Me solta! Manuela, espera, espera. Você tá acusando o Solano de coisas que ele não fez. Nada disso que você me diz, me interessa. Você conseguiu o que você queria. Ele tá livre pra madrastinha dele. Foi um arranca-rabo daqueles. E eu adoro, né? Qualquer oportunidade do Solano estar longe da Manuela me deixa feliz. Eu digo isso porque é a história da Estela e do Solano. Se fosse Manoela, eu ia até fingir que aturava. Mas eu tenho esse direito. Manuela, olha pra mim, caramba. Eu nunca mais quero ver a sua cara, Solano. Embadiu a minha casa pra fazer aquela cena ridícula. Ridícula foi o que eu fui quando me envolvi com um aventureiro cafajeste que nem você. Tu já ofendeu a Estela agora e quer acabar sua munição pra cima de mim? Vai consolar sua viúvinha, vai? Solta! Manuela! 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 Você está bem, meu filho? Você está bem, Solano? Sem ser fofoqueira, mas é a mãe dele, viu? Não sei se vocês sabem, mas se não sabem, estão sabendo agora. Estou bem sim, Dona Beatriz. Obrigado e, na verdade, eu quero me desculpar com a senhora do que aconteceu aqui. Senta, termina seu jantar. Você mal tocou na comida. Não fica assim não, vai. Tudo bem. Solano, pensa que às vezes as coisas acontecem pra melhor. Que tal a gente mudar de assunto e voltar pro nosso jantar? Ótimo. Boa ideia, boa. Mais uma vez, muito obrigada por me receber, né, Quitéria? Você vai levar a dona Beatriz? Uhum. Eu vou com você. Pra quê? Não precisa de guia? Sempre cortando o barato. Se ela não fizer isso, não é ela, né? Dona Marguita. Quem está precisando de ajuda, sou eu na cozinha com a louça. Tá certo, tá certo. Deixa a louça comigo. Até a vista. Até... Apareça. Sem dúvida. Obrigada. Boa noite, querida. Boa noite. I miss those blue eyes. Eu estava ali aos pés do vento. Enquanto o vento me acariciava. Vagas lembranças de um coração. Que rola planta que sentou. Como é que você está? Eu estou bem. Estela? Não fala nada. Solano, eu estou aqui porque eu quero. Porque eu desejo. Estou apaixonada por você. Deixa eu te amar. Deixa, deixa eu te amar. Para a vida inteira. A vida inteira. Vivi me jurando. Estar apaixonada. Nunca me dá nada. Doce mel. Procurando água. E queimo nesse fogo. Estarei contigo. Olho nos seus olhos. Ou mesmo sendo um falso. Não adianta. Química é para poucos. Não adianta só colocar ali dois casais. Dois personagens e pronto. Tacar ali nas margens. Não. Tem que ter química. Tem que ter um pouquinho do sangue de estereo solano. Porque ele não existe, gente. Não. Never. Quem dizer algo de mal desse casal. Eu vou quebrar o pau. Que parece verdade. Vou acreditando também. Que me ama de verdade. Que você tem que escolher. Que você ganha ou não. Que você não pode ter tudo. Que você ama em vain. Que você é free. By the sun. And what this could be. So what if it hurts me. Happy. Oh yeah. Yeah. They are the same. Buena, Genão. O que se passa aqui? Oh, Buena. Oi, Genézio. Tudo bem, gente? Estela. Me perdoe a franqueza. Está todo mundo aqui numa precisão de tudo. Faz o seguinte, Genézio. Eu passo uma lista para cada família. Vocês anotam o que estão precisando. Tudo que não se planta aqui na fazenda. A gente manda buscar na Janaína e distribui. Pelo menos até o dinheiro aparecer. Todo mundo aqui tem muito medo disso, sabe? Olha, Genézio. Não se preocupa com isso. Porque comigo é diferente do que era com o Max Martinez. Eu estou dando a minha palavra. Solano, muito lhe agradeço. Solano, por que você fica dando tanta esperança para essa gente? Você sabe que você vai ter que ir embora daqui. Ai, meu Deus. Como é que eu vou embora, Estela? Esse povo depende de mim. Mas e tudo aquilo que você me disse? O que está escrito naquele caderno? Eu sei que tudo isso parece muito assustador, mas eu tenho que ficar. E eu sei que você corre perigo aqui. Meu bem, pensa em mim. Pensa na sua avó. Eu tenho que participar da primeira colheita ao lado deles. Disso eu não abro mão. Tá, então a gente vai embora depois da primeira colheita. Eu não posso prometer isso. Tem tanto medo que alguma coisa ruim aconteça com você, como aconteceu com o Fernando. Isso aqui me ajuda. Maria, eu posso garantir que eu estou protegida. E a Estela fica ali de todas as formas, de algum jeito, despercebido, tentando passar uma mensagem para ele, tentando alertar, fazendo com que ele saia do Araguaia. Ela não pode chegar e falar assim, senão ela morre e ele morre depois. Me promete, pelo menos, que você vai pensar no meu pedido. Prometo. Tudo bem, engraçado? Ah, quando eu acordei hoje de manhã cedinho, os dois já tinham saído. Eu e a Estela fomos dar um passeio. Tão vendo? Vou tomar um banho. Fala, não está certo. Mulher do teu pai. Vó, eu já pensei em tudo isso. Acho que não tem nenhum problema. Não estou cometendo nenhum pecado. Tu estás pecando contra ela aqui mesmo? Por que, vó? Porque eu estou dando uma chance para mim mesmo de tentar ser feliz como mulher aqui. China. Uma China. Eu não sei o que ela quer dizer com China, não sei o significado, mas deve ser alguma coisa que é defeituosa, que não é original, que é algo imprevisível. Acredito que alguma dessas coisas se encaixa, já que ela tem ali uma penimba com a Estela. Se a senhora soubesse a alegria que ela está me dando, como tem me feito bem. Abre os olhos. Ela não é boa, não é generosa. Ela não é nada disso do que ela aparenta, acredita em mim. Ela está escondendo alguma coisa de ti, de todos nós, eu tenho certeza. Avô. O que que você tem? Estrela. Você não podia desentregar nosso lano. Assim como a branca fez com a poeira. Avô. 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 Isso não adianta de nada. Eu vou morrer. Não vou. Os espíritos, Caruê, se revoltaram. Mas o pecado é meu, não é seu. O que que eles querem mais? Não chega? É isso que vocês querem! A vida de um velho! A minha! A sua maldade não tem limite, Aru. Você também conheceu o amor. Por que que o solano tem que ser maldito? Malditos são vocês! Não, não faça isso, não faça isso. Peça misericórdia, por favor. Peça perdão, peça perdão. Peça perdão. Já. Para a Estela, é uma linha de encruzilhada. Ela fica ali entre o avô, entre o solano, entre o amor, entre a razão, entre o dever. Sendo que os dois são assim muito importantes na verdade. O que é o solano responsável por essa beleza de cidade? Prazer. E ela não é a Estela. É o meu querido filho, não é de criação. Ele saiu daqui com 18 anos. Saiu daqui pra estudar medicina. Ele veio aqui pra assumir o posto de saúde. Ó, opa, que boa notícia. Seja bem-vindo em Girasol, a cidade vai precisar muito de ti. E você já viu onde vai ser o posto? Não, eu acabei de chegar. Aliás, eu preciso me apresentar e acertar os detalhes com o seu Max Martinez. Ó, o seu Max, toma cuidado aí. Eu preciso que alguém me leve até a fazenda do seu Max. Bueno, eu posso levar. Só não me peça pra entrar. Obrigado, Solano. Vou aproveitar também e reviver a namoradinha da infância. Então vamos. Mamed, faz vez. Eu me chamo a Mamed. Eu tenho a glória. Pronto. A encomenda já foi entregue. E a gente pode, sei lá, né? Sei lá, né? Foi? A gente pode ir. Sim, claro. E com você o meu inverno. Vive me jurando de estar apaixonada. O espetáculo nem começou e eu já me sinto um buri. Vamos sério. Sei lá, ansioso pra ver os artistas. Eu também não tô conseguindo me conter de alegria, sabia? Mas é de estar aqui com você. E além de ser um casal muito lindo, cheio de químicas, eles compõem ali uma trilha sonora. Duas, na verdade, maravilhosa. Tanto a nacional como a internacional. Eu não tenho palavras. Todos os ingressos que tínhamos foram vendidos. Essa renda pode não ser uma fortuna, mas vai ser uma boa ajuda pro Solano pagar a dívida e resgatar a posse da instância. Obrigado a cada um de vocês aqui. Muito obrigado. Se antes eu já tinha um motivo pessoal pra fincar a raiz aqui nessas terras... Agora eu tenho um motivo muito maior pra nunca mais ir embora desse paraíso. Graças, amigos! E aí, meu Deus! Ô, gente! Eu tô cansada, tô ficando rouca de tanto gritar pra Estela descer pra janta e nada dela! Saiu! E onde é que ela foi, vó? E ela dá satisfação pra alguém? Eu soube que a senhora comprou vários ingressos pra aumentar a renda da bilheteria. Foi pra ajudar o Solano? Na verdade, eu só soube que a renda era pro Solano depois que eu já tinha comprado os ingressos. Eu quis mesmo foi ajudar o pessoal do circo. Estranho? Eu tenho certeza que a gente vai achar uma outra maneira de ajudar o... O seu filho Solano. Dona Pierina. Joga e joga. Ficou parecendo, assim, bem vilã, bem aquela coisa, né? Mas ela não vai fazer nada de mal, nada que possa prejudicar. Como é que você sabe desse nome? Senhora, esquece que eu fui casada com o Fernando? Ah, por que esse súbito interesse nos meus segredos, mocinha? Solano. Você por acaso tá querendo me chantagear, Estela? Não, dona Beatriz, jamais. Nunca me passou pela cabeça chantagear ninguém. Muito menos a senhora, que é... Mãe do homem que eu amo. Eu... Eu só quero ajudar o Solano mesmo. Tá aqui. O nome e o telefone de um velho amigo meu. Ele pode se interessar pela compra da safra inteira dela. Obrigada, dona Beatriz. Boa sorte. Estela. Pensando em que, meu amorinho? Bom, de certa forma, eu tava pensando em ti, sim. Eu não tô me sentindo bem com essa situação, Estela. Você tá falando de nós dois? Eu não tô agindo certo contigo. Isso tá me fazendo mal. Me deixando levar por uma atração quando... O que que tem demais nisso? Isso é perverso. Por que você sente que você tá me usando? Me usando pra tirar a manuela do pensamento? É. E onde é que tá a canalice? Você nunca me escondeu isso? E eu não me sinto diminuída por isso? Meu amor é muito maior que o meu orgulho. Ah, minha princesa. Mas às vezes o orgulho tem que falar mais alto, viu? O amor é lindo. Mas às vezes a gente tem que ter pé no chão, viver a realidade. Tem amores que machucam. Amores não é só amores. Por que que, ao invés de você ficar se martirizando, por causa dessas bobagens, você não me leva lá pra cima de novo? Para com isso. Boa noite. Boa noite? Ué, Solana, você não vai nem me chamar pra subir com você? Do seu lado. Só dormir do seu lado. Estela, tu vai dormir no teu quarto. E até chego a imaginar Que me ama de ver Como quando fica desse jeito? É por conta de mulher. Ué, a Estela? Ele tá assim, causa que ela foi viajada, dona molequinha. Estela viajou? Estela viajou. Depois a lerda daqui é eu, hein? Viajou quando? Pra onde? Ah, isso eu não sei dizer, não. Eu vou dizer Ah, que ela ali tá escondendo alguma coisa. E promete amor sincero uma vida inteira Edição bem O que você me fala Estela? Estela! Manoela? Posso falar com você? Você não precisa se desculpar, Manoela. Eu só tô justificando. Eu age mal. Ok. Era só isso? Eu acabei de chegar de viagem, tô louca pra encontrar o Solano. Eu tô indo pra fazenda. Se quiser eu posso te dar uma carona até a instância? Eu aceito sim. Obrigada. Eu só vou buscar uma encomenda que eu deixei com a janela. Manoela, não bate nela não. Não na frente da dona Mariquita. Não, a Manoela foi super gentil, me ofereceu uma carona até aqui. Ah, teu amiguinho, corre. Ô, Mariquita. Pra você ver, né, dona Mariquita? Como as coisas na novela é sempre muito práticas, né? Quem vê, pensa que na vida real você vai colocar uma mulher que você não gosta dentro do seu carro. Só se for pra estrangular, né? Meu amor. Adivinha? Eu vendi a safra todinha de geração. Ô, circuitor. Como? Você não me disse nada antes? Eu não quis te contar porque podia não dar certo. Parabéns, Solano. Parabéns, Estela. Obrigada. Pelo ótimo negócio. Até logo, dona Mariquita. Gente. É festa. É festa da colheita. Piausado não fala noutra coisa. É a minha ideia, Solano. Ouvi alguém falar em comemoração. Não, não. Pode me dar certo. Ela falando sobre a colheita, padre. Você não tem ideia do bem que está fazendo pra essa gente, Vendor. Não tenho nada a ver com isso, não. O mérito agora é todo da Estela. Foi ela que organizou toda a venda da profissão. Quer dizer, então, que agora nós temos aqui uma expert em negócios, não é isso? Exatamente. Minha filha, você já conhecia essa pessoa pra quem você vendeu? Conheci a do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Você não foi pra Goiânia? Sim, eu fui a Goiânia, mas eu conheci esse comprador quando eu trabalhava no Jockey, no Rio de Janeiro. Ah, sim. A dona Mariquita só esquece do que não tem importância, né? Essas coisas aí, cadê que esquece? Cadê que a memória esquece? Sim, ela é muita da esperta. Ah, dona Mariquita, por quê? Alguma dúvida? Contigo eu tenho todas as dúvidas, China. Vó, por favor. Mas, pai, serve mais galinha, né, por favor? Tá bom, você tem demais. Fui eu que fiz. E foi quem? Quem matou a galinha foi a senhora. Mas os temperos, quem cortou tudinho ali, ó, fui eu. Cortou igual a tua cara. Ô dona Mariquita, olha as injustiças da senhora comigo. Aqui, o contrato da venda da saco de girassol. Eu nem acredito. Graças a você, Estela, eu nunca na minha vida vou esquecer disso. Meu prêmio é ver você, sim. Feliz, realizado. Mãe, bem cedo eu vou correr para essa plantação e avaliar quanto tempo ainda falta para chegar no ponto da colheita. E eu vou com você. Vai. Tô falando sério, eu sempre tive essa dúvida desde criança. Eu acho que a Joaninha é um bichinho branco, pintado pela Lenita, da dona Beatriz. Eu sempre gostei de bicho, sabia? Qualquer bicho. Pronto. Agora, tu nunca me diz sobre teu pai, tua mãe. Fala alguma coisa. Eu já te disse. Eles morreram quando eu era pequena. Não lembro deles, eu fui criada em orfanato. Eu não gosto de falar nisso. Tá bom, tá bom, tá bom. Não vou falar mais nada. Desculpa. Cor predileta. Vermelho. Nunca te vi de vermelho. Não é porque eu não uso que eu não gosto. Primeira paixão. Eu quero saber o tamanho da enrascada que eu tô me metendo. Foi o menino do orfanato. Leandro. Mas ele não dava a menor volta. Sempre sofrida e rejeitada. Ô meu Deus do céu. Se linda desse jeito passa por esses maus bocados, imagino que a beleza exótica não passa, né? Tu é uma grande besta, sabia? Ah, também eu era magrela, vesguinha. Vesguinha? Era. E a tua primeira paixão? Maria Eugênia Barros. Que era aristocrático. Mas eu chamava ela de frufru. Acho que ela me trocou por um espanholito meio gago. Meu gago. Então pouco juízo. Mendes tão bem. Você mente tão bem. Bom, vamos embora? Claro, vamos sim. Depois da colheita, a festa. Vem. Ai, vai ficar tão lindo, imagina? É, vai ser lindo por demais, minha prenda. É, que nem diz o povo do Goiás, vai ficar bom absurdo. Bom absurdo? Então, conta aqui nesse pangaré que eu vou te levar de volta pro trabalho. Entra. Hum, cheiroso. Tomei banho, né? Tinha poeira até a alma. Agora sim, a gente tá parecendo um casal de namorados, não é verdade? Obrigada. Eu que tenho que agradecer por tudo que você tem feito pra me ajudar. E a minha cristalzinho tá pedindo o mais difícil, que é isso, né? Que ele ame ela, que ele goste dela de verdade, ou fique com ela. Pra ele, ele tá sendo um dia após o outro. Parambariquita, mandou avisar que o jantar tá pronto. Eu e a Estela te vemos lá na plantação. A senhora precisa ver que beleza. Tu levou a Estela, a velha imprestável aqui, né? Vó, para, vai. Não começa. A Estela sempre chega primeiro. Eu não aceito a tua união com essa China. Com um pé em cada canoa, a gente cai no rei. O que eu sinto pela Manuela é amor. Eu sei que é amor. Agora, com a Estela é diferente. Parece uma predestinação. Tem alguma coisa que me empurra pra ela, alguma coisa que eu não consigo evitar. Eu tento fugir, vó, mas eu não consigo. Não consigo evitar. É como se eu conhecesse a Estela de uma outra vida. De ser mandinga. Ai, gente, eu amo a dona Mariquita. Ele ali contando tudo que vem do coração, tudo que ele tá sentindo. Ela simplesmente ignorou todos os fatos e já foi na coisa ruim. Destino, coisa de Deus? Não, que isso. Vó, é como se fosse uma doença. Se a Estela é a doença, a Manuela pode ser a cura. Ah, quem sabe? Eu não consigo parar de pensar no seu ano. Será que esse amor tão grande, sem controle, será que não é isso que vai pôr fim a essa maldição? Que vai acabar de uma vez por todas com ela? Pensa no que você tá dizendo, Estrela. Você amando um homem que tá marcado pra morrer. Só fortalece ele. Enfraquece você. Por que a vida me reserva essa... Essa aprovação? Seria mais fácil se eu não sentisse nada, não seria? Chega, Estrela, chega! Você foi preparada pra ir até o fim? Nada do que ela diga, nenhum argumento, não consegue se encaixar, não consegue ser justificado dentro dessa maldição. Ela tem que fazer e tem que fazer simplesmente. Ou ela vai ter as consequências pra ela, né? E aí, bebê, já conseguiu fechar os cálculos? Mais ou menos. Acho que eu tô um pouco atrasado. Então, eu acho que eu mereço um prêmio de melhor vendedor. A melhor e a única. Ai, vai ser uma colheita e tanto, imagina. Eu já tô pensando na próxima. Só não, eu achei que a gente ia embora aqui do Araguaia depois dessa. Pois, pensou errado, Luria. Caramba, nós temos muita sorte, Estrela, de não ter praga na plantação. E a gente tem que pensar em armazenamento também. E se eu não cober tudo no paiol, a gente arranja um outro lugar. Desculpa, Fred, eu atrapalho? Não, imagina. Algum problema? A Manoela. O que que tem, Manoela? Ela saiu hoje cedo atrás de pistas de traficantes de aves. Ela não voltou pro almoço, não atende o telefone. E aí, ela se envolveu com esses traficantes de animais. Esses caras são armados até o dente. Eu vou continuar andando, vou continuar procurando. Se vocês virem alguma coisa, por favor, vocês me avisem, tá? Claro. Não, eu vou contigo. Vou ensinar um pra ti. Não tem jeito, tanto o relacionamento da Estela com o Solano, quanto da Manoela com o Solano. As duas ali vão estar sempre presentes. Estela, que lute, que controle os seus ciúmes. Agora, tu morou aqui, Genão? Então, leva um contigo e varre tudo. E seja o que Deus quiser. Bora, peonada! Tá parecendo uma operação de guerra, isso aí? E é, Estela? Tem gente correndo perigo. É Manoela que tá correndo perigo. Se fosse tu, eu faria a mesma coisa. Não vou com você. Não, de jeito nenhum. Tu é mulher, é de noite, e tu não conhece bem a região. Eu conheço melhor que você. Como assim? Eu ando por aí. Bom, mesmo assim, eu prefiro que fique. Tu já me contou que conheceu o Fernando lá no Rio de Janeiro, no Jockey Club, né? É, foi, mas que... Eu te disse que tu tava faltando a verdade. É que Fernando tinha o costume de me escrever cartas. Olha, eu posso jurar que numa dessas cartas, ele me contou que havia te conhecido. Só que a história que ele me escreveu, era completamente diferente daquela que tu me contou. Agora eu vou voltar para as minhas orações. Fernando Rangel. Estava ontem, numa gafieira da Lapa, solito e desanimado, quando fui abordado por uma mulher linda, que me convidou a dançar e não saiu mais do meu lado o resto da noite. O nome da moça é Estela. Diz que simpatizou comigo à primeira vista e quer me ver outras vezes. E eu não sei qual tanto que é o problema uma mulher gostar de um homem de cara, ficar indo atrás dele, não desistir, tomar iniciativa. Se for algo saudável, algo que o cara não é comprometido, algo que o cara não te trata mal, não tem nada de mais. Se o homem pode fazer isso, a mulher também pode. Se for algo saudável, algo que o cara não é comprometido, algo que o cara não é comprometido. Eu não vou reagir a nenhuma provocação. Eu vou subir, tomar um banho, acordar e continuar a busca. Rodaram a noite inteira? E nada? Boa aí, minha sua vozita. Boa aí. Boa aí, minha sua vozita. Nem vou pegar na areia. Vai seguir procurando? Até encontrar, vó. Boa aí, com licença, já me vou. Onde é que está fotona? Onde é que está fotona? Obrigada, Solano O susto que tu me deu, guria Eu nunca imaginei que eles iam chegar a esse ponto Algum dia eu vou conseguir te pagar por salvar minha vida Que medo que eu tive, sabia? Eu nem sei o que eu faria se tivesse acontecido alguma coisa contigo Eu pensei tanto em você, Solano Eu pensei tanto em você lá dentro De alguma forma eu sabia que você ia me salvar Tu me chamou e eu vim Eu estava ali aos pés do vento Quanto o vento me acariciava Estava no céu longe Salvos pelo cavalo Oi Oi Eu vim te trazer uma canjinha, você não comeu nada? Obrigado Eu vim te pedir desculpas também Eu fui muito grosseira, infantil Ciumenta Tá tudo bem Então eu vou arrumar aqui pra você comer Ó Não precisa, eu vou comer depois Agora eu só penso em desgastar Tá bom Se você precisar de alguma coisa, me chama Quer casar comigo? Sim Quer uma jetinha? Eu acho que eu vou querer, vem cá Hum, que bom Opa, opa, opa E aí, o que que tu quer, guria? Eu não vim te ajudar mesmo Mas Mas Te trouxe isso Te trouxe isso Eu vou falar com ela um minutinho Vem com a gente pra soltar as aves Tu vai ver que é só isso que a gente vai fazer Ah, Solano Eu não me passo nesse tanto, vigiar homem Tá certo, então fica aqui e me espera que eu não demoro É por demais gratificante ver as aves assim voltando pra vida É por isso que eu amo minha profissão Tá muito quente Tá muito quente Agora que as aves já estão voando Eu quero que me diga O que que tu queria me dizer que não disse ainda Eu vim por isso E fica nessa de chutou o balde Vai buscar de novo e não busca Tá um balacubaiu só Beleza, seu Laudelino? Tá, o senhor pode alugar ela pra gente? Tá, e qual que é o preço do aluguel? Tá bom, obrigado, viu? Conseguimos a colheitadeira Ai, que maravilha, Fred Obrigada, viu? Fred, você já sabe de alguma coisa? Eu consegui a colheitadeira pra gente E o que a gente vê aqui nessa história É o que acontece muito na vida real A mulher tá ali Sempre se dedicando Cuidando Fazendo tudo Enquanto o homem não dá valor Enquanto o homem tá Atrás de rabo de saia Por aí É uma coisa que Só Jesus, viu? É maravilhoso Claro Fred, me fala uma coisa Você tem alguma notícia? Alguma notícia? Sei lá, alguma coisa sobre o acidente? Eu tô sabendo do acidente, sim Mas eu ainda não tenho nenhuma confirmação O seu noivo sofreu um acidente? Meu ex-noivo, senhor Eu vou pra delegacia Saber se alguém já tem alguma notícia do Vitor O aluguel da colheitadeira já tá praticamente fechado Mas agora que o meu amor chegou É ele que vai tratar do pagamento Eu vou lá na Janaína comprar algumas coisas Que a gente tá precisando na instância É... pode não? Você quer falar comigo? Não É com ela Cinco minutos que eu tenho que fechar o posto Pode falar, Estela? Eu quero saber se o seu truque barato Pra sair consolando o meu namorado Deu certo Eu amo o Sol Eu também Quero que você saiba que eu não vou abrir mão do Sol Nem por você Nem por nada Nem por ninguém, viu? Pois pode contar que eu farei o mesmo Vale a pena, gente? O macho nem é tudo isso Você não tem ideia do que eu abrir mão Do tamanho da renúncia que eu tive que fazer pra poder ficar consolando A memória do pai dele? Bem mais do que isso, Manuela Foi uma questão de vida ou morte Vou fingir que eu acredito no seu drama, tá bom? E aí, maninha? Olha, chegou bem na hora de ver o Solano fechar o negócio pra trazer a colheitadeira É muito bom ver você fechando o negócio, sabia? Bom também porque eu tô precisando de uma carona pra fazê-la Vai ser impossível, Manuela Desculpa O Solano tem que ir comigo pra instância Fred, você... você leva a Manu? Claro, na boa 1x0 pra mim, querida O jogo tá só começando Estela Eu tenho um assunto sério pra falar contigo Hoje, quando eu saí com a Manuela... Ah Poxa Me perfumei toda pra conversar, né? Com isso, Estela Não adianta a gente ficar tapando o sol com a peneira, caramba Eu nunca escondi nada de ti Poxa, você podia ser mais criativo pra inventar a desculpa, né? Eu não estou Eu não tô inventando Rolou um beijo Caramba Já entendi Tá bom Você ainda não me disse mais importante Você é melhor que esse Bom, gente Finalizando mais uma parte Um beijo E até o próximo vídeo